A mulher de 30 anos foi detida após tentar sair do mercado com todos estes produtos sem pagar na noite desta segunda-feira. Carne, desodorante, sabonete líquido, chocolate e pães. O furto foi a um supermercado na avenida Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Os GCMs foram chamados e a ocorrência apresentada no plantão policial. Isso, a gente foi solicitado via COP para comparecer a um local que tinha uma mulher detida que estava furtando produtos alimentícios e de higiene pessoal. Agora, essa mulher parece que tem cinco filhos, é uma história bastante complicada. Tem filho que não mora com ela, tem filho de dois anos que mora em outra cidade. Ela já tem alguma passagem pela polícia ou ela realmente estava furtando isso aí para tentar dar comida para os filhos? Então, passagem, a gente não sabe, não foi qualificada pelo doutor. Mas ela disse que tem cinco filhos e estava furtando os produtos para alimentar os filhos. Mas isso ali não condiz, né? É desodorante, é creme para cabelo, então não condiz para alimentação. Ela furtou carne também e uns lanches. Aí vamos ver o que o delegado vai fazer com ela. A mulher foi presa em flagrante por furto e encaminhada à cadeia pública de Leme. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir. Ela tem as suas filhas dejo e encaminhada à cadeia pública de Limeira. o Hél 어디로 governキar milhas coração e around todas as pessoas. Obrigado.